Sabe o que vai estar na moda em 2025? Sim, eu sei que aqui no Brasil estamos ainda no inverno, mas pelo menos pra mim que moro em Recife, a temperatura tá digna de uma primavera. Dá pra usar umas roupas mais pesadinhas, mas tá longe, gente, bem longe de estar num clima frio. E é por esse motivo que eu já tô de olho nas tendências de verão 2025 pra usar e eu vou compartilhar muita coisa que eu pesquisei aqui com vocês. Até porque no hemisfério norte os dias eles já estão bem quentes e a gente já vê muita mulher linda e elegante se vestindo pro verão. E aí sabendo o que tá na moda por lá, a gente não compra roupa que não vai usar por aqui e ainda consegue ficar ligada pra aproveitar as promoções de outono e inverno e quando chegar aí pra investir naqueles itens atemporais, mas com uma carinha bem atualizada. Bora lá? Número 1, começando pelas listras. Pensa numa estampa clássica, são as listras. E não pense que existe limite de peso ou de idade pra usá-las. Eu vejo muitas mulheres evitando usar as listras horizontais porque visualmente elas podem engordar. E eu te digo que é muito mais uma questão de saber montar o look, de saber combinar, escolher um tecido bom do que de você usar ou não usar a listra. Você pode combinar uma blusa listrada com uma bermuda aí num tom que tem na mesma parte de cima da listra, sabe? Exemplo, um look de regata listrada branca com azul marinho com uma bermuda de alfataria que é azul marinho. Ela fica perfeita, look lindo. E aí você vai escolher o caimento que valoriza o seu tipo de corpo, aquilo que você mais gosta em si mesmo. Mas sabe qual é a aposta dessas listras lá fora? Nas calças. E sim, minhas amigas, as calças listradas, não só na versão clássica, mas também mais colorida, podem trazer uma animação a mais pra quem gosta de fugir dos neutros. Então, se você encontrar uma calça dessas por aí nas lojas num precinho bom e achar que pode trazer uma informação de moda pras suas blusas neutras, olha, se joga. Só veja se faz parte mesmo do seu estilo, ok? Dica boa, combinar a cor da blusa com alguma cor da listra ou com a cor do calçado facilita a montagem do look. Falando em listras, a camisa listrada azul continua com tudo. E se agora no inverno nós estamos usando elas com calças, com preto, no verão ela pode vir por cima de uma regatinha na praia, com shorts, bermudas. Então, se encontrar numa liquidação e quiser ter como peça atemporal, pode comprar sem medo, porque nós vamos usar muito. Eu tenho usado bastante a minha, eu compartilho tudo lá no meu Instagram, os meus looks. Se você quer ver o meu guarda-roupa, vai lá no Instagram e me segue por lá também. Número 2, utilitarismo, aqueles maxi bolsos, calças cargo, parcas, junto aos tons terrosos que eu adoro, eles vão estar muito em alta na próxima estação. Essas peças, elas já estão há algum tempo nas lojas, mas agora elas surgem de forma muito mais sofisticada. Não é aquela calça cargo pesadona, né? São peças que aparecem em tecidos como o linho, os tricôs, a sarja, em tons bem elegantes como o bege, verde militar, até um rosa queimado. O marrom também, como eu falei, continuará super em alta. Número 3, a camisa polo. Essa é a queridinha, a número 1 entre as fashionistas. Isso porque, gente, a estética esportiva está muito em alta, especialmente aquela tendência dos tenistas, sabe? É aí que a camisa polo entrou com tudo na moda. Eu fico feliz porque, não sei se vocês repararam, mas até agora é só item clássico. A camisa polo é um super clássico, muito democrática, fácil de usar. Ela ficou por muito tempo estacionada nos armários masculinos. A gente vê marcas de luxo como o Mil Mil, criando várias versões femininas. A Adidas, que está aí uma coca luxo, como diz a minha mãe. Tem muitas formas de combinar. Se você tem um estilo aí que é mais despojado, pode combiná-la com a calça jeans que é mais wide e o mocassin, por exemplo, criando um visual bem moderno e super autêntico. Agora, lembre apenas de deixar a barra dessa calça ajustada para o calçado sem salto que você vai usar. Muita gente me pergunta lá no Instagram se pode usar o wide leg com o mocassin. Sim, pode. Desde que o estilo do mocassin combine com o restante do seu look e desde que essa barra esteja ajustada para ele. Para quem prefere um visual com estilo mais elegante, combine a camisa polo com saias mini ou midi, tá? Com um tamanco ou um slingback, vai ficar super feminino. E, gente, minha opinião, a gente tem visto essas marcas famosinhas criarem versões bem coloridas, mix de estampas. Eu, Raiza, não gosto. Eu me identifico muito mais com looks neutros, tá? Acho que dá aquela mensagem mais sofisticada, atemporal. E eu consigo aproveitar tanto para trabalhar mais formal quanto para ir a uma ocasião mais descontraída. É só mudar o calçado, alguns acessórios, a forma de arrumar o cabelo e pronto. Então, combinar a camisa polo num look all black é chique. Ainda dá para incluir um moletom, um casaco marrom. Fica muito confortável e estiloso, elegante. Esse daqui que eu estou colocando na imagem é o Ink Sweet, na cor Coffee Green, que é um marrom da Insider super em alta. Gosto desse casaco porque não tem uma pegada romântica como o cardigan. Quem me acompanha sabe que eu uso muitos vestidos. Então, esse tem um design mais minimalista que eu posso aí colocar por cima do vestido sem problema algum, mudar completamente a cara desse meu look. Mas esse é um papo para outro vídeo, né? Voltando para a camisa polo. Vale falar que eu, inclusive, estou usando muito essa aqui, que tem uma modelagem mais ampla. Eu estava usando muito as camisetas do meu marido porque elas são maiores e eu queria algo assim mais over, mas não muito amplo, né? Sendo que as do meu marido estavam ficando largas demais. E aí eu encontrei essa daqui, que é ampla, mas que cai perfeitamente nos ombros. Tem um ajuste maravilhoso, um tecido mais feminino, mais delicado. E é mais fluida, sabe? Esse tecido, ele tem aquele tecido cheio de vantagens que, particularmente falando, para quem, assim como eu, mora em regiões quentes, definitivamente precisa. É anti-odor, tem toque macio, secagem rápida, regulação térmica, é super versátil. Eu não gosto de comprar uma roupa que eu só posso usar em uma ocasião ou que eu vou descartar na estação que vem. Eu gosto de roupa que me permite usar em uma proposta informal e também mais sofisticada. Ela é da Insider, tá, meninas? Para quem me pergunta quais marcas eu mais uso, a Insider é uma queridinha minha que eu realmente invisto nessas peças justamente porque tem essa pegada de roupas que são essenciais, tem tecidos confortáveis para o calor. Isso, para mim, faz muita, muita, muita diferença. Temos cupom lá, viu? É só usar, olha, Brito, na hora de fechar as suas compras ou clicar no link que está fixado no primeiro comentário. Meu pai vai ficar se achando porque o sobrenome Brito virou cupom, assim, na Insider, né, gente? Número 4, o tênis esportivo. Aquele tênis de solado reto, meninas. Aquele que é de handball, é de corrida curta, de futsal, como o samba, sabe? Mas não mais o samba. Outros modelos baixinhos, eles estarão muito em alta por essa tendência esporte core e com as meias mais altas também. Claro que você pode usar como quiser, mas a tendência é que tênis baixinhos, com meias mais altas, com saia, vai estar com tudo. Aí cada pessoa vai usar do seu jeito. Só lembrem que esses tênis baixinhos, assim, não são apropriados pra gente andar muito, pra bater perna o dia todo, pra quem fica em pé o dia inteiro, não. Comprar tênis do jeito certo é importante, com o propósito certo. Esses modelos, eles são mais confortáveis do que sapatilhas, mas eles não cumprem papel de altas atividades e impactos, tá? Eu tô avisando porque eu vejo muita gente reclamando depois que compram tênis desses, assim, casuais mais baixinhos, porque achou duro. Mas, gente, eles são mais durinhos mesmo. Essa é a proposta. Eu sigo apenas com o meu branquinho da Veja, tá? Que é um clássico, mega clássico. Eu tenho outro mais altinho, que é um modelo fit, pra quando eu vou andar mais. E não teria problema nenhum em usar um com amortecimento mais alto, se eu precisasse, né? Por questão de joelho, por ficar em pé. Mas tênis seguem muito em alta no verão. Até brinquei ontem com meu marido, sabe? Falando, eu fui comprar um tênis de futsal pro meu filho, e ele tá calçando 35, eu uso 36. Aí eu disse assim pra ele, quando for comprar o 36, eu vou com ele pra escolher um modelo que seja neutro, bem bonito, porque ele vai ficar pra mim, né? Já que o pé cresce rápido, vai perder, eu vou aproveitar quando ele tiver aí na numeração 36. Fica a dica pras mamães. Número 5, saia de cetim. Essa é a promessa forte, tanto pra quem quer criar produções românticas, quanto pra quem quer aí um visual mais sensual, ou até pra quem quer essa tendência esportiva, fazendo esse visual high-low, sabe? A alfaiataria com ela, com tênis. Eu tenho saia de cetim branca, eu uso muito pouco. Sempre que eu visto, eu acho assim, que não me favorece, marca minha barriguinha, porque eu sempre tento montar um look super feminino com ela, com blusa justinha, e aí não me sinto confortável. Porque, gente, apenas da saia de cetim ser numa modelagem mais Eva Z, acaba que ela tem um tecido que fica marcando o corpo. Então, a solução pra mim, foi buscar esse visual high-low, um visual elegante, mas mais despojado. Então, eu tenho combinado ela com essa polo da Insider, e gostei do look, tá? Vou compartilhar no meu Instagram, da próxima vez que eu usar, me acompanha por lá. Número 6, uma aposta que é quase uma loucura, porque é atemporal clássico, tá? A venda sempre são as regatas brancas, aquela de algodão, né? Canelada, de malha. Provavelmente, você até tem algum aí no seu guarda-roupa, ou de tanto usar, você precisa já comprar outra. Realmente, isso acontece comigo, tá? Às vezes, eu me arrependo de comprar peças básicas em lojas muito baratinhas, porque eu uso muito, muito mesmo. E o raciocínio certo deve ser assim. Se é uma peça básica, se é atemporal, ela deve ter qualidade, que é pra você usar bastante. Assim, o valor compensa. Então, imagina aqui comigo que eu vou comprar um vestido de 50 reais, vou usar uma vez na vida, ele custou 50 reais. Eu vou comprar a regata, ela custou 200, mas eu usei 200 vezes. Custou 1 real, entende? É assim que eu penso quando eu compro as coisas. Pois bem, essa regata básica, ela ressurgiu aí com tudo quando a Lowy lançou no verão de 2023. A Prada também lançou. Muitas outras celebridades e marcas famosas ficaram aí lançando e usando. É uma substituta maravilhosa para a camisa branca, pra ser usada com calça jeans, alfaiataria. Se você trabalha num lugar mais formal, pode usar com um blazer ou um cardigan por cima no ar-condicionado, né? Pra cobrir os ombros e ficar mais elegante. E num happy hour, só retirar. Dá pra usar monocromática ou fazer a técnica sanduíche, né? Regata branca, saia ou calça de cor diferente. Calçado branca, eu uso bastante essa técnica. Número 7. Vestido de cintura baixa. Esses vocês já devem ter visto pela internet, mas ainda não tá fácil de achar não, tá? Quando a gente acha, ele tá caríssimo. Então, as blusas estão menos cropped, estão mais alongadas, vocês já devem ter percebido. Mas as cinturas caíram também, não só nas calças, mas nos vestidos. Acho elegante, acho estiloso. Já vi opções sem alça, saia balonê. É uma tendência que retorna, né? Recorte marias, decote quadrado, lacinhos amarrando as alças. Pra quem não se sente confortável com essa marcação, pra quem acha que é só pra quem não tem barriga, não é verdade, porque muitos deles têm essa parte do tronco mais justa e ela deixa o corpo e a barriguinha bem firme, tá? Alguns eles puxam mais aí pra cima, na lateral do quadril, o que é legal também. Tô falando essas tendências, o que a gente tá vendo. Se você acha feio, achar que não combina com você, que não vai fazer sentido, gente, não usa, tá certo? É só se você acha que vai ser legal pra você. Número 8. Short esportivo. Se o inverno ele veio tomado pelas calças esportivas da Adidas ou inspiradas, no verão vai vir a versão shortinho. Não precisa deixar só pra academia. Com essa carinha aí de samba canção, ele vai ser muito visto nas ruas. Lado positivo, confortável, muito confortável e apropriado pro calor. Lado negativo é que você pode ficar facilmente desleixada se você não caprichar nos acabamentos, acessórios, nos detalhes das outras peças ou se não faz parte do seu estilo. Se você gosta de um visual mais elegante, tem que pensar bem na hora de montar esses looks, tá? É mais uma proposta fashion mesmo, esse aqui. Eu não vou dizer que não gostei, porque eu já mordi minha língua muitas vezes e é capaz sim de eu usar, principalmente porque esses dias quentes aí, que a gente quer o máximo de frescor e conforto, eu acho que ele deixa passar um pouco mais aí de descontração. Mas deixa eu deixar o tempo passar pra analisar. Por princípio, eu não gosto da combinação, nem com camisa, não sei, gostei com polo, com regata, com rasteirinha, mas pra algo bem, bem, bem casual. Por enquanto, eu acho que eu não vou comprar esse, não. Número 9. Fala logo das cores antes de entrar na décima peça tendência, né? O verão 2025 vai trazendo cores meio anêmicas, como diz uma amiga minha. O amarelo manteiga é a cor do ano, vai ser, eu acho linda, especialmente pra quem é do time dos neutros, como eu, branco, bege, terrosos, preto. Essa é uma cor delicada, que não chama tanta atenção assim, mas que transmite uma certa dose de frescor pros looks. Outra tonalidade pastel verde pistache, af, eu adoro pistache, gente, cookie de pistache, pudim de pistache, mas não sei se gosto nas roupas, não. Mas é sim uma promessa e promete trazer aí leveza e frescor também. O azul, tanto nas camisas, que a gente já citou por aqui, quanto nos jeans, ele chega de forma muito tradicional, quase como um neutro. E, em minha opinião, dá pra manter um look aí mais clássico, preto, marrom, branco, complementar com um pontinho dessas cores, né, um ponto azul ou vermelho, por exemplo, funciona super bem, eu acho lindo. Aliás, o vermelho bordô, aquele mais fechado, também chega pro verão 2025, trazendo uma dose de elegância pros looks casuais. E o laranja, aquele mais vibrante, pra quem gosta de tons mais alegres e intensos. Eu sigo no preto, branco, marrom, bege e vermelho, tá? É assim, a gente adora saber as tendências, mas eu acho que a gente gosta de continuar sendo quem a gente é, né? Usando o que a gente tem, trazendo um pouco de estilo a mais com outra coisa aí, com uma pitadinha nova, mas mantendo aquele guarda-roupa clássico e simples, né? Prático, sem complicação, eu pelo menos sou assim. Amarelo, manteiga, eu acho que vai rolar. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Número 10, blusinhas com lacinhos. Os lacinhos na frente, gente. Essa tá ali brigando com a camisa polo, né? E a regata. Tem um visual mais romântico. E se a gente fez aí o look high-low da polo com a saia, a gente pode fazer o high-low da blusa de lacinho com a calça wide, com o próprio shortinho esportivo. Verão 2025 é de looks confortáveis, com personalidade própria e forte. A gente pode até ver peças como essas que eu citei, se repercutindo, se repetindo fervorosamente, mas a verdade é que temos muitas opções também de estampas, caimentos, tecidos, cortes, decotes. Dá pra misturar muitos estilos em um só, unir a criatividade com elegância, fugindo do comum e ainda continuar básica, tá? Eu acho que dá pra trazer muito de si mesma nos looks do próximo verão. Eu espero que a gente saiba comprar o que funciona pra cada uma, pra rotina, pras linhas do nosso corpo, do que a gente gosta, que a gente possa se divertir com o que vai escolher. Espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me diverti fazendo, porque vejo muita novidade aí chegando. Me conta quais peças você achou legal, qual você acha feia. Ou se você tá assim como eu, né? Nessa vibe raizou, não vou falar nada que é pra não me arrepender depois. Obrigada por estar aqui comigo. Temos mais conteúdos aqui. Se você não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva pro nosso conteúdo Chegar em Mais Mulheres, pra gente poder resgatar muita autoestima, muitos bolsos pra vocês comprarem certo, tá bom? Um beijo, meninas, e até o próximo vídeo.